Para tudo que aconteceu um milagre e estreou um filme bom na Netflix. Mas também não se empolgue que não é nenhuma obra-prima, tá? É só uma bom, o que já é aceitável, né? O que não vinha acontecendo nas últimas semanas. Rua do Medo, 1994, é a primeira parte de uma trilogia que vai contar a história de uma cidade meio amaldiçoada. Meio amaldiçoada não, né? Ela é muito amaldiçoada porque tem um monte de psicopata pra tudo quanto é lado. Então nessa primeira parte, como a polícia é inútil, né? A gente vai precisar contar com adolescentes pra salvar a humanidade. Então cada um desses jovens vai cumprir a sua cota de estereótipos de filme de terror. Vão se unir pra lutar contra o mal, contra esses maníacos psicopatas que estão na cidade. O filme não tem nenhuma novidade, ele não reinventa o gênero, não tem nada assim Nossa, ele pegou os clichês e transformou em algo muito novo. Não tem nada disso, porém, é muito divertido. Como a história se passa em 1994, tem aquela questão meio Stranger Things de apelar pra nostalgia. Então o Stranger Things fazia isso com a questão dos anos 80 e esse filme vai fazer com os anos 90. Então vai tocar Iron Maiden, vai tocar Radiohead. Então você fica assim, nossa, essa música lembra da minha época. E no fim das contas esse filme vai fazer homenagens aos filmes de terror, principalmente aos filmes slashers dos anos 80, dos anos 90. Pensando ali numa pegada tipo do Pânico, né? Inclusive eu acho que o diretor do filme dirigiu a série Pânico, criou, sei lá, escreveu alguma coisa assim. Então tem muito isso, tem muita homenagem a esses filmes desse período, porque a gente tem lá um assassino com um machado, tem um outro que é com uma máscara de caveira que vai atrás da galera. Então tem várias homenagens e isso é bem bacana. Como de praxe os jovens às vezes tem umas atitudes absurdas, meio burras, mas isso torna às vezes a história meio divertida. As soluções que eles encontram, algumas soluções explosivas são interessantes. No meio da correria eles param pra se dar uns pega, que é muito legal nesse tipo de filme também. Um clichê que o filme quebra, que eu acho interessante, é que o casal principal é gay. Então temos duas meninas, duas lésbicas, que formam um belo casal. Na verdade uma das meninas ali, ela é meio tóxica, né? A nossa protagonista do filme era meio escrota com a outra, mas tudo bem. Tudo bem nada, isso daí mostra que a Netflix é comunista, que ela tá trazendo ideologia comunista e está corrompendo as nossas crianças. Cara, no fim das contas é um filme bem bacaninha, bem divertido, tem um monte de susto fácil e tal, mas é legal e em breve teremos novos filmes. Nas próximas semanas vão mostrar os próximos dois filmes. Vamos ver se eles conseguem manter um nível desse. Nós vamos ver se elesense. Nós vamos ver se eles surgem.